Na casa 5.6, a gente vai listar aqueles colaboradores de algum projeto, de algum trabalho profissional e que precisam ser incluídos no processo como um todo. Ninguém pode ficar de fora, ninguém que seja importante para a geração do resultado pode ficar de fora. Então, no meu caso, eu me represento como uma pessoa jurídica, como um microempreendedor individual. Eu represento parceiros de trabalho, tipo a Tarsila, que me ajudou com várias coisas nesse curso. Eu represento espaços, parceiros que têm interesse em receber o meu curso, em facilitar treinamentos. E eu represento também um pouco do meu público-alvo, ou seja, os clientes especificamente para quem o meu trabalho é elaborado, é desenvolvido. Mas não como cliente real, esses vão para a última camada da mandala. Aqui eu estou falando do cliente pressuposto, hipotético, do trabalho que eu venho a fazer. Então, para um caso de um outro exemplo, para qualquer outro tipo de profissão, você tem que lembrar que aqui entram aqueles envolvidos em todo o processo produtivo. Você, sócios, colaboradores, às vezes freelancers, pessoas que são contratadas, todo mundo que está na mesma equipe, trabalhando para o mesmo resultado, fica representado. E também o cliente, em geral, o cliente em aberto, para quem esse trabalho foi pensado, digamos assim, também precisa estar representado para que ele não seja esquecido ao longo desse processo. Para ele que tudo está sendo feito, então ele é um jogador importante desse jogo, como o beneficiado desse processo produtivo.